Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste sabadão, dia 29 de abril. Vamos aqui passar um pente fino nas informações do Botafogo. Aí do momento que eu estou gravando esse conteúdo, o Glorioso não divulgou a lista dos relacionados e por isso não irei trazer os jogadores do Botafogo que estarão na partida de amanhã contra o Flamengo, caso o Botafogo divulgue ainda hoje, estará dentro do nosso giro de notícias às 5 da manhã. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Estou gravando esse vídeo aqui, são 7 horas e 12 minutos. Olha, o Fortaleza atropelou o Fluminense. 4x2 foi pouco pelo que foi o jogo lá na Arena Castelão. Se a partida tivesse terminado 7x2, 8x2, 9x2 para a equipe cearense, meus amigos, não teria sido um placar exagerado. Foi uma partida assim, um atropelo do time comandado pelo Voivoda. Só que tem que o Fortaleza tem Guilherme, aquele mesmo que nós conhecemos, aquele que jogou no Botafogo em 2017, que nos irritava em várias partidas, perdeu pelo menos uns 3 gols feitíssimos e acabou até ajudando o Fluminense a respeito ali do saldo de gols e etc. Nesse momento estamos tendo algumas partidas que estão acontecendo, né? Não sei quanto que os jogos ficaram, vocês vão comentar aqui depois quanto cada uma dessas partidas ficou. O Palmeiras vai vencendo o Corinthians por 2x0 e com isso vai chegando a 7 pontos e está ali na liderança do Campeonato Brasileiro junto ao Fortaleza. Outro jogo também que está tendo ali um placar bem interessante, surpresa até agora, é a vitória do Cruzeiro fora de casa em cima da equipe do Bragantino por 1x0. Depois vocês comentem como ficou essa partida. E o Santos vai vencendo de virada, pelo menos até agora, a equipe do América Mineiro por 2x1. Com isso, como nós analisamos ali a rodada do Campeonato Brasileiro, algumas equipes poderiam chegar a 7 pontos e Fortaleza e Palmeiras, Palmeiras por hora ou Fortaleza já. Se o Botafogo vencer o Flamengo amanhã, assumirá a liderança de maneira isolada no Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo empatar com a equipe do Flamengo, não será líder do Campeonato Brasileiro, até mesmo porque hoje nós já temos o Fortaleza com saldo de 5, o Palmeiras com saldo de 3, o Botafogo ficaria com 7 pontos, mas com saldo de 2 gols. E nós temos ali outras partidas que acontecerão na rodada. Por exemplo, o Vasco, que jogará segunda-feira contra o time do Bahia também, poderá chegar a 7 pontos. Então, caso empate, continuará na parte de cima da tábua de classificação. Mas é importante a gente somar pontos. O Botafogo amanhã vai jogar contra o Flamengo, o rival é favorito, o jogo é no Maracanã, na casa deles, mas a gente tem time ali para fazer um jogo duro. Basta acreditar e o time ter ali a noção das suas limitações táticas, limitações técnicas e ter ali uma superação. Os jogadores precisam entender o negócio. Disposição não é a mesma coisa de violência, passar do ponto em uma dividida, encarar o clássico como uma guerra e perdermos jogadores como aconteceu nos clássicos do Campeonato Carioca contra Vasco e também o Flamengo. O Botafogo tem que ter uma partida sóbria, correta, para conseguirmos essa vitória no Campeonato Brasileiro de 2023. Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? É muito importante que vocês continuem colaborando com o canal deste careca que vos fala. Esse aqui é o nosso terceiro vídeo neste sabadão. Teremos amanhã o nosso giro de notícias com pré-jogo às 5h, depois às 18h a nossa live pós-jogo. E eu estarei amanhã no canal do jornalista, narrador, meu parceiro João Guilherme, às 20h15min, também para ter um pós-jogo de Botafogo e Flamengo ali no canal do João Guilherme. Espero que eu esteja feliz da vida na live lá do canal do João Guilherme para a gente falar um pouquinho sobre Botafogo e Flamengo. Então, acabou a live pós-jogo aqui no canal às 20h, deve terminar por volta das 19h, 19h30, 20h15, lá no canal do João Guilherme, estarei com o João, que estará apresentando, e o Deco Rubro Negro, que é o canal do Flamengo, que também estará participando desse bate-papo. Conto com vocês aqui no canal e também lá no canal do João Guilherme. Um jogador que está muito próximo de chegar ao Botafogo, já é jogador do Botafogo, é o Diego Hernandes, ponta atleta que inclusive já esteve no jogo do Botafogo em volta redonda, conheceu os seus companheiros de clube naquela vitória por 5x2 em cima do Aldax, inclusive fiz até uma pequena entrevista com esse jogador à época. Ele falou a uma rádio uruguaia sobre a sua chegada no Botafogo. Ele fará a sua última partida com a camisa do Penharol no dia 13 de maio e depois de 5 dias ele terá que vir ao Brasil para se apresentar ao Botafogo. Ele deu um passe para uma assistência de um gol da sua equipe hoje em cima do Danube, um belo passe por sinal. É um jogador que vai ser muito útil no Botafogo. Como a gente trouxe isso dentro do Giro de Notícias, ele faz as três posições. Ele faz a ponta direita, posição de 10 ali, tendo reserva do Eduardo e a ponta esquerda. Ele é um atleta jovem e que se tiver uma boa adaptação, será muito útil para o Botafogo. Espero que nesse período que ele fique sem atuar, que ele vai ter uma ambientação no Botafogo, começar a treinar com seus companheiros, ele não perca, não vai perder o ritmo, é claro, porque ele vai deixar de atuar. Mas que ele mantenha a parte física, a parte de foco e quando ele estiver pronto e apto para estrear com a nossa camisa, ele realmente consiga manter o seu bom futebol que tem sido apresentado no Campeonato Uruguaio. E agora eu quero falar da palhaçada do dia. Palhaçada desde ontem ou anteontem. Alguns torcedores, não vou falar que é a torcida do Flamengo e do Fluminense, estão comprando seguidores para o perfil do Botafogo no Instagram. E essa ação é muito complicada, porque o Instagram pode automaticamente com esta ação que é vergonhosa, que é triste, que daqui a pouco isso pode gerar uma moda chata em relação ao futebol, de torcedores rivais começarem a querer derrubar as contas de outros times com ações como estas, de derrubar o engajamento do Botafogo nas publicações e até mesmo a coisa mais grave que pode rolar. O Instagram pode entender que o Botafogo por si, está comprando seguidores através de robôs e seu perfil está crescendo através disso, de uma maneira ilícita, que comprar seguidores é algo ilícito, em qualquer rede social, aqui no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Comprar seguidores não pode acontecer, porque as plataformas entendem que você está infringindo regras. Uma hora ou outra o perfil da pessoa que está comprando vai cair, isso é fato. E o Botafogo teve que tomar uma atitude, que foi bloquear o seu perfil, porque a partir do momento que você priva o seu perfil, vai aparecer para você as pessoas que estão chegando como novos membros, novos inscritos, novos seguidores. O Botafogo pode fazer o que ali? Uma seleção de quem está chegando. Mas apenas essa ação de fechar o perfil, um perfil de clubes, isso já atrapalha o engajamento do Botafogo, isso já foi ruim para o Botafogo. Então, assim, espero que essa ação de alguns torcedores do Flamengo e do Fluminense, uma ação sem cabimento, porque daqui a pouco podem juntar torcedores de outros clubes, tentar fazer o mesmo com um dos dois times, que isso não se repita. Isso é algo muito feio. Acho que é algo que já ultrapassa o limite da zoação. Isso não é zoação. Você pode atrapalhar o trabalho de um clube. que as redes sociais são importantes para os clubes para eles ganharem recursos. Porque você, quando fecha um patrocínio, você está falando, tem esse perfil aqui, meu perfil pode chegar a isso. Então, se você é tricolor, se você é flamenguista, se você participou disso, não faz isso, porque algum disso pode virar contra o clube de vocês. Porque é legal quando é com a gente, fazendo, né? Mas quando vira o contrário, quando é o contrário, vocês vão ficar putos. Não foi uma brincadeira engraçada, não é para ficar rindo, não é para achar que maravilhoso. Porque isso pode atrapalhar o Botafogo e daqui a pouco alguns torcedores de outros clubes podem fazer o mesmo com vocês. E aí vai ficar nessa situação de um atrapalhando as redes sociais do outro. Você quer prejudicar o Botafogo? Você quer zoar o Botafogo? Você quer zoar o Flamengo, o Fluminense? Faça a tua rede social ser muito maior. Faça campanhas para você crescer as redes sociais. Não tentar derrubar as redes sociais dos outros clubes com ações como esta. Por quê? Comprar seguidores causa isso. Esse é meu medo. Até ontem, quando eu comecei a ver essa campanha, eu cheguei até a conversar com algumas pessoas do Botafogo e o receio estava sendo muito esse. De acontecer algum problema de perda da conta. Então, brincadeira de muito mau gosto. Eu acho que eles deram mole. Deram mole. Não era para eles terem feito isso. Eu acho que bizarro. Não tem nada de engraçado, como alguns torcedores estão achando. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Canal do TF é feito para todo mundo que ama a Estrela Solitária. Volto às 5 da manhã com o nosso Giro de Notícias. Valeu, fui. Fogo neles. Pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri